O juiz da décima zona eleitoral, Anastácio Menezes, realizou na última quarta-feira no auditório da Justiça Eleitoral uma conversa entre mesários e presidentes de mesários para tirar dúvidas a respeito das eleições. Durante o evento, o magistrado teceu algumas orientações a quem irá trabalhar durante o pleito. A principal orientação é que justamente ele venha preparado, leve a sua água, providencia a sua marmitinha e venha com o espírito aberto para bem servir ao nosso eleitor, porque no dia 5 de outubro será realizada a maior festa da democracia que o nosso país já viu e esperamos contar com cada um de vocês. O magistrado, durante a conversa, aproveitou para dar um recado aos eleitores. A principal orientação, segundo o juiz, diz respeito às famosas bocas de urnas. Olha, o eleitor que vai votar, ele tem que ter em consideração que ele não pode fazer propaganda eleitoral no dia do pleito. O que ele pode fazer é a manifestação silenciosa em favor de um candidato. Ele pode, então, com seu adesivozinho, com seu broche, mas nada mais do que isso. Nada de fazer comício, de fazer barulho, de fazer algazarra, isso não é permitido. E chamamos ao eleitor para que no dia 5 de outubro não vendam o seu voto.